E mudando de assunto, nesta sexta-feira o ministro do Supremo Alexandre de Moraes votou para absolver o morador de rua Vitor de Jesus, preso durante o 8 de janeiro. No despacho, Moraes reconheceu a inexistência de evidências de que o homem tenha contribuído com os atos de depredação da Praça dos Três Poderes. Para embasar a decisão, o ministro mencionou ainda a condição de vulnerabilidade e a ausência de discernimento de Vitor de Jesus por sequer saber o que seria golpe de Estado ou deposição de governo. O caso ainda está em análise no plenário virtual, aguardando o veredito dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ana Paula Henkel, antes tarde do que nunca, né Ana? Mas o prejuízo causado à vida desse homem nunca vai ser desfeito, né? Por mais que haja esse voto, a absolvição ainda é muito pouco ou quase nada perto do que lhe aconteceu, né Ana? É quase nada, Vitor. Nós estamos em outubro de 2024. Há quanto tempo esse homem está preso? Outubro de 2024. Isso é o resultado do desmando jurídico, né? Do hospício jurídico que a gente fala, de julgar as pessoas por lotes, como gados, como animais. Lote 1 tem 20 pessoas, lote 5 tem 30 pessoas. Isso não existe, a não ser em ditaduras, em regimes totalitários. Então, simplesmente, nós vamos aplaudir. O Moraes votou para absolver morador de rua preso no 8 de janeiro. Como assim aplaudir? Como o Estado vai devolver para essa pessoa o tempo perdido? Isso nós estamos falando de um morador de rua, né? O ministro Alexandre de Moraes colocou aí, né? Que o morador nem entendia, não tinha nem a concepção do que era um golpe de Estado. Mas quantas pessoas, dentro dos lotes, como animais, que o Alexandre de Moraes arrumou, quantas pessoas estão na mesma situação? Quantas pessoas simplesmente se esconderam dentro dos prédios? Estavam fugindo ali da confusão para não se machucarem, para não ter nenhum ferimento mais grave? Então, a gente fica triste com uma história dessa, a gente até engasga para responder, para comentar, mas quando eu fico triste comentando uma história dessa, eu lembro daquilo que o Augusto sempre fala aqui. Todos esses envolvidos nessa balbúrdia jurídica, nesse hospício jurídico e nesse absoluto desrespeito à nossa Constituição e nessa imoralidade, profunda imoralidade contra o ser humano, todos vão pagar. Todos vão pagar. Se não pagarem aqui, na Terra, de maneira institucional, constitucional, em algum momento a mão divina, ela pesa. Diga, Piotr. Vou ter que voltar ao começo do programa, quando a gente trouxe aqui o depoimento do ministro Gilmar Mendes, que falou em normalidade. Disse o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, que o Supremo não fez nada mais, nada menos que o seu dever. De garantir a democracia e os direitos fundamentais. O ministro sabe o que eu vou dizer aqui, eu só estou relembrando. Esse preso, se tivesse passado por uma audiência de custódia que é direito dele, aliás, tem que acontecer em 24 horas, ele teria sido libertado por um juiz de primeira instância, onde ele deveria ter passado por essa audiência de custódia. Coisa que o Supremo negou a todos esses presos do dia 8. Qual a normalidade, ministro? Qual a normalidade? Que direitos fundamentais que o Supremo resguardou nesse tempo? Bom, óbvio que o senhor sabe que ele tinha direito à audiência de custódia. O Supremo inteiro sabia disso. O ministro Alexandre também. Esse voto vai ser uma das peças da acusação para que o processo seja anulado. A cada movimento que se faz, é como você está aí, se você estiver na areia movediça, e é o caso do Alexandre, fica parado. Você se mexe, afunda. Ele vota para absorver? Não. Também há uma nesga de generosidade na alma dele? Não. Ele está mostrando o absurdo, que é porque, eu repito, quem proibiu a remoção de moradores de rua, no lugar onde estão, para qualquer outro, ainda que seja uma clínica de recuperação, foi o Supremo. Ou, mais especificamente, foi o Alexandre. Ele mantém preso quem não poderia ter sido removido do lugar por quanto tempo? Um ano e... Um ano, por aí. Nove meses. E agora, por falta de provas, é para você não. Espera aí, ele não poderia ter sido deslocado para a cadeia. Ordem do Alexandre. Quando você dá uma ordem e depois dá outra, contrária à primeira, você não está bem da cabeça, né? É melhor anular o quanto antes isso aí, pela anistia, porque as consequências virão. O Marco Marcel repetiu aquela frase engraçada, mas ela não deixa de ser uma coisa que enfatiza isso. Ele dizia, as consequências vêm depois. Pois é, mas vêm. Mas vêm. Depois disso aí, vêm as consequências. Então, vamos ver com vocês.